Eu vou estar aqui para ver seus dias mais felizes e os mais tristes também. Prometo ir correndo ao seu encontro todas as vezes que precisar de mim e sei que você fará o mesmo. Nossa vida juntos começa agora e eu não posso esperar por tudo que vamos viver do seu lado. Não aguento você, meu amor. Como cada cama tem seu colchão, cada panela tem sua tampa, toda laranja tem sua metade. E no mesmo sentido, Deus te colocou em minha vida para ser minha metade, para diminuir as tristezas, tomar as alegrias, multiplicar nas felicidades e dividir em nossos sonhos. Obrigado, meu amor. Obrigado por ser o melhor de Deus. Te amo. E o que você celebra e consagra nesta noite diante do altar, não deve ser vivido somente nesta noite, mas é algo que o resto de vocês, consagrar este amor de Deus. Apresentar este amor diante de Deus, colocar Deus na vida de vocês, é algo que vocês precisam continuar mais e mais na relação a Deus. Tchau! 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 Paraíso, paraíso, paraíso O que é o amor? O que é o amor? O amor? O amor? O amor? You are right in front of me With the answer With the answer And isn't it obvious You are right in front of me With the answer With the answer You are right in front of me With the answer With the answer With the answer You are right in front of me Like the stone of my hands Open eyes And I will see you Amém. Amém.